Pelo menos ele tentou caminhar sem demonstrar que estava alcoolizado, mas não deu certo. Neomar Castilho Palmeiras, de 48 anos, foi abordado pela equipe da Polícia Militar. Ele não é nenhum bandido, só bebeu um pouco a mais e estava trafegando na contramão. O que você gosta de tomar? Cerveja e cerveja. Uma pinguinha 51 também vai bom? Não, pinguinha eu não tomo. Só uma cervejinha? É, pode fazer qualquer exame, limita, pinguinha, não dá nenhum. Mas cerveja você só tomou um pouquinho aqui no local? É. Só um pouquinho? É, obrigado pela sua atenção. Muito obrigado a você. A abordagem aconteceu na rua Fernando Dias, em Maringá. No momento que eu caminhava ao lado de Neomar, ele tinha uma certa dificuldade em andar em linha reta ao meu lado. No final de semana você tomou só um pouquinho? Uhum. Mas você tomou, homem, você entrou na contramão, por que você fez isso, velho? Não, não tinha noção, né? Você não sabia essa mudança aí, vamos sair de perto, homem. Essa mudança aí no trânsito e tal? Uhum. Mas você é um cara pai de família, trabalhador, né? Eu sou. Mas você tomou só um pouquinho, não foi? Uhum. Mas você tomou, você sabe que não pode dirigir. Por que você pegou o volante, homem? Não tinha noção, ainda. Após ser confirmado que Neomar estava embriagado com o teste do bafômetro, ele e seu Fiat Uno foram encaminhados à delegacia de Maringá. Tchau. 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 Tchau.